Salve, salve rapaziada, mano Hoje estamos aqui, velho, pra trazer mais um vídeo aí Rapaziada, eu quero te ensinar uma coisa Vocês querem ganhar dinheiro no GTA, mano É esse método aqui Vocês tem que pegar um carro bem rápido Eu aqui, eu não sei como é que eu cheguei a tempra Mas eu vou mostrar pra vocês aqui Tudinho, beleza? Então já mete aqui o dedo no like aí, se inscreve no canal Ative o sino pra receber todas as faixas Porque todo dia tem like, foi mesmo? Mano, todo junto, fico com o vídeo I need some space to think this through Call me all night alone Try to give you hints and a heart to Rapaziada, pra quem não sabe Esse carro aqui que eu trouxe é o Wagner E a localização do negócio que vocês tem que ver Que eu não encontrei relógio é aqui, tá? É bem perto de Los Santos, aqui no estacionamento E vocês tem que marcar lá em cima no Ford Zenkudo, beleza, mano? Porque aí, que o jogo não marca Você que tem que marcar aí, tudo Mas, mano, só bora, véi É bem difícil Vocês também não podem bater o carro É, se vocês baterem Pode apertar Y aí Que não dá, véi É, mas É, na minha opinião Se eu fosse vocês Eu pegava o Wagner Ou o The Vest Que eles são dos melhores Ou o Quigger Que são dos melhores pra fazer esse serviço Mas beleza, rapaziada Vamos lá, curte a musiquinha Tamo junto Tamo junto Tchau 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 É isso que eu faço, e eu espero que você me deixe, me deixe, me deixe Eu estou grata, oh yeah, able, oh yeah Eu estou stable, oh yeah, no label, oh yeah Você conhece eu, eu tenho apenas a path Eu estou solucionando, mas eu estou indo para mim Bom rapaziada, olha aí, eu cheguei bem em 24, cheguei bem no tempo, 2 minutos e 4 segundos Bem no tempo certinho, mas se vocês quiserem tentar ir É, véi, depende de sorte também, porque a gente pode jogar NPC na tua cara também, né NPC safado, mas beleza Tamo junto rapaziada, é isso aí, deixa o like aí para fortalecer, tamo junto, se inscreve Hoje tem live, é isso aí mano, tamo junto, falou e fui!